A reportagem que nós vamos mostrar agora pode ajudar você a economizar um dinheirinho no fim do mês. Pesquisadores estudaram os hábitos dos brasileiros no supermercado e descobriram o tamanho do desperdício de alimentos. Um terço das compras vai para o lixo. Aqui é mais barato, aqui é uma raca por misério, tudo real, vê que baratinho, meia dúzia de livação real. A propaganda é boa, mas quando a comida não vai pra mesa, o barato sai caro. Você vem fazer uma compra grande, desperdiça muito, deixa na geladeira, apodrece. Por isso, toda oferta tem que ser bem avaliada. Qual que é a melhor banana da ONG? A melhor banana do bombe. Prejuízo é pra gente mesmo, né, que a gente tem que comprar o que a gente usa. E que prejuízo. O desperdício foi tema de uma pesquisa feita pela ONG ACATU, que avalia o consumo de alimentos no Brasil. O resultado mostra que um terço de tudo que se leva pra casa acaba no lixo. Fica na geladeira, é um produto que estraga, é um produto que vence a validade. Heloísa trabalhou na pesquisa e veio à casa de Viviane para dar um exemplo. Foi direto pra geladeira. A gente tem aqui a pêra de batata, lasanha do almoço de hoje. Aqui tem um restinho de macarrão com salsicha. E é tudo sobra. Você faz salada, feijão, arroz, carne, e aí chega na hora da refeição e ninguém come. O conselho, neste caso... Se você pensar num cardápio da semana, você já pode comprar realmente o que você vai usar. Sobre a classe média, a pesquisa revela que a cada 300 reais gastos com alimentos, é como se duas notas iguais a essas fossem parar no lixo. 60 reais. Melhor evitar levando em conta a economia que pode ser feita mês a mês, ano a ano. Significa poupar 720 reais anualmente. E o consumidor pode segurar ainda mais dinheiro do bolso se souber aproveitar o que normalmente despreza. Essa daqui é a salada refrescante, que vai casca de melancia, talos de acelga, talos de agrião e salsa. Esse daqui é o bolo de casca de banana, que vai casca de banana na massa. E a banana, na verdade, a gente faz um doce só pra decoração. E esse daqui é o suco de caqui com talos, que vai o caqui, que agora é época, e vai o talo de agrião. Dona Maria nem imagina o que joga fora pela janela de grão em grão. Eu dou pra galinha da vizinha as coisas, resto de salada, resto de comida. Tem a vizinha que tem muita galinha, eu dou pra ela. E aí E aí E aí